Humanização na assistência, qualidade no atendimento e respeito ao ser humano. Assim é a Fundação José Silveira, instituição filantrópica com mais de 80 anos de atuação, que em 2017 realizou mais... ...autista, além do IBIT, referência nacional no combate à tuberculose. Fundação José Silveira, desde 1937, fazendo mais por quem mais precisa. D-D-D